E aí garotos, garotas e afins, beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem? Aqui é o meu Fá E vou trocar aquele botão que eu falei pra vocês no outro vídeo Ele tá solto, tá vendo? É o R2, eu quebrei ele e... E tanto dar tiro com ele E eu vou trocar aqui Vou aproveitar e gravar, né? Pra que vocês vejam e tal Não é nada demais, é simples, mas... Não custa nada, né? Gravar e tal Tô usando aquele joguinho Chave de precisão, né? Uma chavinha pequenininha Ela... Ela pega... Não é a recomendada, tá? Tem aquelas... É... A chavinha em X, né? Acho que é mais fácil pra você arrancar Só que... Eu vou usar ela mesmo Pra tirar aqui, porque... É a que eu tenho E pode ser que ela estrague o parafuso, né? Eu tava tirando com uma chave... Que eu tenho aqui pra... Pra abrir o Game Boy, essas coisas E acabei estragando a chave Mas essa aqui, ela... Ela dá conta, viu? Ela só dá um pouco de trabalho pra arrancar o torque do começo, né? Na hora que você... Tirar a pressão do parafuso O ruim de você botar essas borrachinhas aqui É que depois que você não for usar elas Elas acabam com a borracha do analógico embaixo, né? É isso que dá dó Ó... Olha... Acabou com a borrachinha aqui do analógico Olha aí como tá Gente, esse controle aí... Não sei se o Guilfá falou pra vocês Mas é o controle que veio junto com o console, né? Isso Do Destiny Quando a gente comprou o Destiny Quando a gente comprou o Destiny Olha, tô despedaçando Ela resseque Porque essa borracha... Esqueci o nome desse treco Ele... Ele protege e tal Mas... É bom você colocar aí Só quando você já não... Ou quando é novo... Entendeu? Sei lá... Porque aqui ele... Como já tava... Meio sujo já Por causa do... Do uso, né? Eu coloquei essa borracha Abafou E ela meio que... Desgastou, né? Mas enfim... Quando vocês abrirem aqui Vocês vão reparar que esse controle Ele já tem... Já tá meio... Ele tá meio mole aqui Porque eu já abri ele uma vez Depois que você abre ele uma vez Ele fica mole assim, tá? Só que a primeira vez que vocês forem abrir Ele vai tá... Bem rígido Pra abrir, tá? Ele tem... Aqui embaixo aqui... Se eu não me engano Em cima também aqui... Nesses pontos aqui mais pro meio Ele tem... Quatro travinhas Se você puxar de uma vez Você vai acabar quebrando Então... Eu uso... Eu vi num vídeo Não lembro de quem... É... Uma paleta de guitarra mesmo De... Uma paleta de violão Alguma coisa assim... Ou um plásticozinho leve Que você vai... Você enfira aqui dentro E vem puxando, ó... Tá? Acho que as travas são tudo aqui embaixo Deixa eu ver... É... Ele tem uma trava aqui, ó... Se você fizer assim... Torcer... Ela já... Sai... Você dá uma torcidinha... Ele dá uma estralada... E aí... Pode fazer, gente, tá? Não tem medo não Que é cegado Só toma cuidado aqui, ó... Porque aqui nos botões... Ele tem um pontinho aqui... Tá? Que se você ficar puxando com força... Pode quebrar... Mas pode ir, né? De boa que ele... Que ele sai, ó... A trava aqui na lateral... Aqui embaixo... Tá? Pronto, ó... Tá saindo, ó... Tá vendo? Ele tem um cabo flat aqui... Um flatzinho... Opa! Ele tem um flatzinho aqui... Que é do carregador, tá? Sempre o cabo flat você toma um pouquinho de cuidado... Pra não danificar... Você... Esse aqui... Tá? Você pode puxar ele pra cima... De preferência pegando... Ó... Vocês puxam bem devagarzinho... Opa! Ele sai... Tá bom? É... Pronto... Essa parte aqui tá de boa... Certo? Tem segredo não, gente... Uma hora... Você pode... Tá vendo? É muito simples... Aqui tem a plaquinha... Do... Da USB... Pra você... Se um dia... Tiver problema... Você trocar... Você tira... Tem aqui a da luzinha, né? É tudo bem simples, assim... Não tem segredo nenhum... Desparafusinho... É o mesmo... Desparafuso... Esse pequenininho... Tá? Aí... Aqui os botões... Ó... Tá vendo? Olha como o L2... Meu aqui ó... Tá torto... Tá vendo? É... Apesar que não é ele que tá quebrado, né? Tá quebrado é o R2... Mas... Ele sai, ó... É facinho... Tá vendo? Ele tem uma molinha... Com ele aqui... Vocês... Cuidado pra não... Quebrar... Perder a molinha... Tá? Tá? O meu que tá quebrado é o R2... Tá? Aqui ó... Vou tirar aí... Ele... 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 Não é enfiado... Ele é tipo... Preso numa travinha... Se você puxar pra cima... Ela sai... Tá? Desculpa se eu tiver muito com a mão na frente... Mas é que... Eu não tenho prática pra... Pra vídeo... Tá? Eu sou... Vocês sabem aí... Que eu sou meio zero ela... Pra essas coisas... Aí... Os dois botões... As duas molinhas... Tá? É... Eu vou tentar... É uma experiência nova pra mim... Trocar... O analógico... Pelo menos... Trocar a base dele... Que aqui ó... Há tempos... Eu já... Eu tinha comprado... Né? Ó... O... O saquinho aqui... Com os... Com o kit... Inclusive... Ele veio com a bolinha... Que veio com dois analógicos... Novos... Que eu preciso trocar... Que o meu tá... Que tá tudo desgastado... Tá borrastinho... Que eu gostei pra vocês... Como que eu faço pra arrancar... Essa parte aqui... Pra mim chegar até o analógico... Eu vou ter que arrancar... A bateria... Aqui... A bateria... Ela tem esse... Esses... Fiozinhos aqui... Né? Ligando ela aqui... Esse... Coisinha aqui... Que eu não sei o nome... Porque eu não sou... Técnico nem nada... Né? É só você tirar... É só você tirar... Esse aqui... É que eu acho que... Eu não vou nem tirar... Vou deixar aqui de lado... Porque eu tô com medo... De eu quebrar... Porque eu não sei também... Deixa eu ver... Eu tenho medo de estragar... Eu não tenho conhecimento nenhum... Eu faço tudo no peito... Na raça mesmo... E vamos lá... Tem um parafuso no meio aqui... Ó... Aqui vai ter um cabinho... Ó... Um cabinho flat... Aqui... Que eu vou... Vou pegar um... Alicate... Pera aí... Porque esses cabos flat... Eles tem uma... Alcinha... Que você usa para puxar... Olha lá... Você puxa... Ele sai... É só conectar de novo... Para dar contato... Tá? É... Aí a gente... Solta aqui... Parafusinho... Os parafusinho do meio aqui... Parece que é só ir... Cuidado para não ficar encostando a chave... Em vários lugares aqui... Porque... Ainda mais que a bateria está conectada... Eu não sou... Eu não sou técnico... Não sou nada... Não sei... Porcaria nenhuma disso... Mas acredito que não deve ser muita coisa boa... Ficar encostando... Tem que tomar cuidado... Ó... Aí você dá para vocês tirarem aqui... Por aqui também... Acho que dá para vocês tirarem o R1... E o L1... Mas eu não vou tirar... Tá? Eu só pretendo tirar isso aqui... Para que dá até para vocês trocarem o motorzinho também... O motorzinho... É... Não... Eu vi que não é tão difícil... Para quem já... Manja de eletrônica... Né... Só explorar os pontos ali... Tirar o conjunto todo... E trocar... Mas no meu caso... Eu vou trocar só a parte plástica... Que é o que me interessa... Que eu estou ligado... Que é só puxar... Tá vendo? Vocês puxam aqui... E trocam... Eu vou trocar dos dois... Eu acredito que... O meu... O certo mesmo... Gente... Era trocar tudo... Tá? Porque o meu... O meu controle... Ele está com um problema... Muito cruel... De... De clique... Sabe? Assim... Ó... O... Eu não sei o que é... Mas ele não está mantendo aqui... O... O jogo Destiny... Né... Então... É o... É o jogo... Acho que... Que exige mais... Do controle... Pelo que eu percebo... Né... Acho que... Que eu tenho aqui... Isso é o que exige mais... Rapidez... E... Ele está... É horrível... Cara... É... 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 Quando você não consegue correr... Você não consegue atirar... Chega ao ponto... Agora... O controle de você... Clicar para correr... Ele para... Ele para de andar... O personagem... Analógico... Não funciona... E como você vai jogar... Um jogo... Competitivo... Como aquele... Já não sou bom... Ainda fica... Falhando daquele jeito... Não dá, né? Mas... É... 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 Vamos ver se... Trocando ele... Eu consigo... Melhorar isso... Deixar ele numa situação... Melhor aí... Né? Eu acredito que... Eu vou trocar o jogo todo... Vou trocar os... 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 Também... Vamos ver aqui... Você compra o kit... Vai... Vem tudo... Cara... Tem o kit... Que vem também... Com... Com... As borrachinhas... Sabe? As borrachinhas... Nova... Você pode tirar... Essa parte preta... Aqui... Rancar... Trocar... As borrachinhas... Dos botões... Sabe? Mó legal assim... Tem vários recursos... Assim... Que... Hoje dia... Você consegue ter... Vai dar uma... Limpada geral... Aqui... Tava pensando em... Por um... Um... Álcool aqui... Isopropílico... Só nesse... Escontato aqui... Do... Não sei... Se vai resolver... Não sei... Se eu vou fazer... Coisa certa... Se eu vou fazer... Cagada... Com isso... Né? Sei lá... Eu acho... Que eu vou deixar... Assim... Viu? Não vou mexer... Muito... No SUS... Nesses... No R1... No L1... Não... Vou deixar... Assim... Porque o controle... Que? O controle... Não é tão... Não é tão ruim... Sabe? Não é... Ele tá danificado... Mesmo... Na parte... Que usa... No Dash... Que é o botão de correr... Eu... De gatilho... De tiro... Mesmo... Só... Vou tocar... Dois gatilho... Jogar um pouquinho... Desse... Desse álcool... Aqui... Não sei... Se vai resolver... Alguma coisa... Mas quem sabe... Mal não vai fazer... Acredito que não... É bom... Que eu não vou precisar... Nem usar... A borracha... Mas... Porque eu acredito... Que se eu usar agora... Ela vai danificar... A outra borracha... Também... Esse... Esse... Nenocinho... Aqui... Eu vou guardar... Pra que... No futuro... Quem sabe... Eu preciso abrir... Também... O meu controle... Do... 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 Do PS3... Ele tá... Ele também... Tá meio bobo... Assim... Ele... Do nada... Ele para... E... Para de funcionar... E... Começa a fazer um monte de loucura... Assim... Começa a clicar... Tudo quanto é coisa... Assim... Eu não sei... O que é... Que tá acontecendo isso... Por que... Que ele tá fazendo isso... E é foda... Porque... Tipo... Eu só tenho um controle... Tanto do... 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 Do PS4... Quanto do PS3... Eu não tenho outro... Só tenho esse... Então... É... Se ele dá problema... Eu não tenho como... Arrumar outro... Eu fico sem jogar... Então... Eu... Aqui... O que eu vou fazer... Também... Vou ter que abrir... O PS3... Eu nunca abri o PS3... Mas... Deve ser mais fácil... Mais simples... E... Eu vou tentar filmar... Também... Ver se... A gente coloca aqui... Para filmar... Para que vocês vejam... Também... Porque... Vai ter alguém... Que não viu... Né... Nunca viu... As vezes... Precisa fazer... A gente vê junto... Aí... Faz junto... É... Lembrando que eu não sou técnico... Eu não sou nada... Tá gente... Eu só tô fazendo de curioso... Mesmo... De xarope... Eu tô aqui... Só... Por necessidade... Tentando fazer... Por necessidade... Mesmo... Eu preciso muito... Arrumar isso aqui... Até que... Eu nem vou limpar aqui... Ó... Tá... Tá vendo... Essa sujeira... De gordura... Da mão... Sabe... De ficar... Ele é branco... Ó... O certo aqui... É tirar... Desmontar tudo... Lavar ele... Com água... Sabão... Sabe... Pra depois... Montar tudo... De novo... Mas... Eu não vou fazer isso não... Então... Vamos lá... Ó... Colocando... Analógico... Aperta bem... Isso aqui... Pra ele ficar... Vai ficar aqui... De boa... Coloca o outro... Também... Já tá com o cabelo... Essa... Perrengue... Por favor... Se forem ver isso aqui... Pra ajudar vocês... De alguma forma... Façam melhor que eu... Tá... Limpem... Bonitinho... Com mais calma... Porque olha... Tá... Tá... Bonito... Mas nem tanto... Encaixem... De novo... É... Lembrando... Que eu não tirei... O botão R1... L1... Tá... Gente... Eu não tirei... Deixei quieto... Vai... Deixa aí... Quietinho... Coloque... Não esqueçam... De... 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 Colocar aqui... Pra cima... O cabo flat... Tá... Depois a gente vai ter que... Colocar ele... Ó... Encaixou... Tá... Encaixa certinho... Aqui... Peguem... Com o alicate... Incorreto... Tá... Não é esse que eu tô fazendo... O cabo flat... Não esqueçam... De colocar... É... Meio chato... De encaixar... Cara... E a sabinha aqui... Cuidado com o cabo flat... Tá... Gente... Essa sabinha aqui... Que fica mais... Aqui... Quando é cabo dobrado... Assim... Vocês podem... Dobrar ela... Tal... Bonitinho... Mas... Não fiquem dobrando... Cabo flat... Tá... Tomem cuidado... Na hora de encaixar... Tá... E cuidado... Também... Que esses fios da bateria... Se for fazer assim... Igual eu... Com a fio... Pendurado... Assim... Pra não ficar... Forçando muito... Colocar o parafusinho... Aqui... Pra prender a placa... Tá... Colocar aqui... Não precisa apertar muito... Aperta aqui... Pra ela fechar... E manter um lugar... Tá... Porque se não... Vocês vão espanar... Lá... E não... É isso que a gente quer... Cuidado... Para não bater... Achar muita coisa... Aqui... O berço... Da bateria... Ele... Ele... Deixa eu ver... Como é que ele fica... Agora... Eles vão... Pelo... Parafuso... Tem um fulinho... Aqui... Ficou... Parafuso... Tudo... Acomode a bateria... Aqui... Que ela fique... Quietinha... No lugar dela... Pronto... L1... E R1... Eu vou ainda manter... Guardado... Tá... Aqui... Junto com os velhos... Eu vou deixar os velhos... Aqui... Também... Porque o L2... Não está tão ruim... Vou colocar... Na minha caixa... De ferramenta... Que fica... As coisas... As coisas... Que eu tenho... De reserva... A molinha... Dos dois... Gatilhos... E aí... É só... Colocarmos... Agora... Os botões... Vamos ver... O L2... A molinha... Vocês vão reparar... Que tem... Do lado... Interno... Do controle... Do lado de cá... Ele tem... Um... Ele tem... Um... Trilho... Tá... E você... Acomoda a mola... Belezinha... É fácil... De colocar... Tá vendo... Não tem segredo... Acho que o mais... O mais assustador... Assim... É... Para você tirar as travas... Do controle... Quando você abre... A primeira vez... Confesso... Que foi... A primeira vez... Que eu fiz isso... Eu fiquei... Meio encanado... Assim... Para arrancar... Porque... Tem que forçar... Bastante... O meu tem que forçar... Mas se forçar... Com a paleta... Igual eu vi... No vídeo... Eu não lembro... Quem que é o vídeo... Cara... Ele fica tranquilo... Sabe... É... Ele... Ele dá uma estralada... Ali... Mais rápido... Só que a partir daí... Ele vai ficar mole... Sabe... A partir daí... Você não vai ter dificuldade... Mais... Para abrir... Ele vai ficar bem... Bem suave... Assim... Para abrir... Tá... Bom... Coloquei aqui... O cabo flat... Tá... Do carregador... Vocês vão colocar... Vocês vão colocar... Colocar... Para cá... Ele vai... O cabo flat... Está aqui... Tá... Vocês vão colocar ele... Olha lá... Ele sempre tem a orelhinha... Que você puxa... Que é a parte azul... Mas nesse caso... Eu acredito que não precise... Tá... É só vocês... Colocarem... Ele aqui... Vocês vão ver... Que o contato dele... Que está aqui embaixo... Do cabo flat... O contato... Está para o lado de dentro... Vocês vão colocar... O contato... No contato... Desculpa... Se não estiver dando... Para ouvir direito... E tal... Eu sou meio... Eu sou meio... Eu vou fazer... Eu sou... Um bom ator... Vou ter que encaixar aqui... Não sei se vai dar para vocês verem... Porque senão vai ter chance... Vou encaixar o cabo flat... Ele encaixa fácil... Sabe gente... Mas para encaixar... Fácil... Sem colocar... Na posição certa... Se você colocar... Na posição certinho... O cabo taxa... Facinho... Eu tive dificuldade... Porque eu não estava conseguindo... Acertar a posição... Eu fico com medo... De forçar... E aí... Acabo... Me atrapalhando... Colocou... Beleza... Veste... Né... Vestir aqui... Eu cortei aqui... Porque tem um trabalho... Desgraçado... Para encaixar... Aqui... Ele é meio chatinho... Sabe... Para pôr... É... Quando vocês forem pôr... Porque aqui... Tem que encaixar... Tem que encaixar... E... Tem que encaixar... O... A cava... Aqui... Do parafuso... Então... É... Tentem apertar... O botão... Aqui... De leve... Para você poder encaixar... Essa trava branca... Que tem aqui... No meio deles... Ó... Essa esquentação... Aí... Quando você conseguir encostar... Aí você empurra aqui... E vai encaixando... Com um jeitinho... Você vai... Tá... Editei... Arrancamos aí... Esse pedaço... Porque demorou um pouquinho... Aqui... Para me encaixar... Xinguei um pouco... Também... É... Aquela coisa... Faz parte... Tá encaixando... Aí cai o botão... Cai a bola... Cai tudo... Vira um... Tá... Aí vocês... Aqui... É só colocar... Os quatro parafusos... Né... Já era... E a gente vai ver... Depois... Funcionando... Eu vou mostrar... Para vocês... Tá... Olha lá... Vamos ver... Se vai funcionar... Os analógicos... Testando... Funcionando... Tá funcionando... Normal... Tá bem... Ficou bom... Resultado... Tá... Resultado... Ficou ótimo... Ó... Vocês podem vir de fundo aí... O... Analógico... Ele tá correndo... Legal... Normal... Ó... Acredito que era só o plástico mesmo... Analógico... E... É isso... Pessoal... Deu tudo certo... O gatilho... O gatilho tá funcionando... Normal... E o analógico... Também tá funcionando... Ele tá... Voltou a correr... Normalzinho... Sorte minha... Que era só... Porque se fosse... Se o gatilho... Se o analógico não tivesse funcionando... Teria que trocar... Toda aquela... Aquele quadradinho... Né... Que fica... Que fica aqui... Mas... Era só o plástico... E voltou a funcionar... Normalzinho... É isso... Acho que... É isso aí... Pessoal... Valeu aí... E... Até a próxima... Deu tudo certo aqui... Até o vídeo de amanhã então... Né... Tchau pessoal... Até amanhã... Obrigada por tudo... Tchau tchau...